Fala ai galerinha, beleza? Street Gamer aqui trazendo para vocês um jogo muito diferente galera Pra falar a verdade é um novo quadro aqui pro canal, eu vou estar fazendo isso de vez em quando Pra diferenciar um pouco do conteúdo, o quadro chama Momento Nostalgia ou Nostálgico Bom, isso eu vou pensar ainda como é que vai ser, mas é mais certo que seja Momento Nostálgico O que seria? Eu vou relembrar alguns games de Super Nintendo galera, uns jogos bem antigos E é isso, eu vou trazer pra vocês, sei que muita gente gosta, então eu vou estar trazendo esses jogos bem antigos de Super Nintendo Eu já baixei alguns, baixei o emulador, e eu acho legal galera, pra estar trazendo novidades né, novidades nem tantas Até porque são jogos antigos né, mas muitas pessoas curtem esse tipo de jogo E é legal as pessoas saberem algumas coisinhas que eu andei pesquisando, pras pessoas saberem um pouquinho mais do jogo Não é muita coisa, não é muita coisa nova que eu achei, mas dá pra vocês ficarem bem informados sobre esses jogos antigos aí tá galera E eu vou estar fazendo isso de vez em quando, trazendo esses jogos pra vocês Vários jogos, Top Gear, deixa eu ver, Homem-Aranha, O Máscara Esses jogos que marcaram principalmente a minha infância né E hoje eu escolhi o primeiro jogo pra mostrar pra vocês galera Uma gameplay de um jogo que eu, nossa eu joguei demais esse jogo quando era mais novo cara Eu ia nas locadoras só pra jogar ele Gostava muito que é o Bomberman galera Só que esse aqui que eu escolhi pra vocês é o Super Bomberman 5 Esse foi o último jogo da série lançado para o console Super Nintendo Foi o último jogo então Eu resolvi trazer já que foi o último né A última esperança Tenso cara E esse jogo foi desenvolvido pela Hudson Soft E foi lançado dia 28 de fevereiro de 1997 Cara, pra vocês terem uma noção, eu tinha 7 anos quando lançaram esse jogo cara Isso faz tempo né Pois é, hoje eu tô com 21 Então olha bem cara É muito legal relembrar essas coisas assim Falar um pouco sobre a empresa galera A empresa que lançou o jogo, que fez o jogo, que desenvolveu o game Foi a Hudson Soft Que é uma empresa japonesa de publicação de entretenimento Cara, eu sempre me enrolo na hora de falar essa palavra Ela é uma empresa japonesa de publicação de entretenimento eletrônico Só que Ela fechou as portas Ou não Vocês não sabem o porquê Porque ela foi comprada pela Konami no dia 30 de julho de 2011 Ou seja No ano passado, até o ano passado ela ainda estava em funcionamento Ela estava Com tudo normal Então ela estava à beira de fechar E a Konami comprou os direitos Da empresa E todos os funcionários e tal Que trabalhavam pra essa empresa Continuaram com o serviço Só que trabalhando pela Konami Tanto é que ela ainda Ela ainda leva O nome da empresa O Hudson Soft Ainda leva o nome dela em alguns jogos Mas só que agora o direito autoral é totalmente da Konami Então se você ver algum jogo da Konami Pode ter certeza que algum deles Tem parceria da Hudson Soft Uma empresa bem antiga Foi fundada em 1983 Se eu não me engano Se não me falha a memória Alguma coisa do tipo Eu não me lembro bem certa a data Mas é por aí Então é isso galera Eu queria só trazer isso pra vocês Pra mostrar Um pouco dessa gameplay Eu até morri algumas vezes Mas É que fazia tempo que eu não jogava E eu não treinei nem um pouquinho Antes de gravar Mas é legal galera Pra vocês Terem esse momento Nostalgia E relembrar Dos tempos de De criança Dos tempos Quando vocês eram menores Então galera Eu vou estar trazendo Muito mais Desses tipos de jogos Até porque eu nunca tinha trazido Pro canal Esse tipo De jogo Vou estar tentando Dar uma inovada Inovar com jogos velhos É bem Diferente isso Mas É o que eu vou tentar fazer Trazer coisas Mais diferentes Não sempre detonados Detonados E detonados Vou estar trazendo Que nem eu já falei Gameplays de Call of Duty Modern Warfare 3 Multiplayer Só esperar Capturar uma partida boa Que até agora Eu não peguei nenhuma ainda Tô nobizão ainda Pra falar a verdade Então é por isso Que eu não peguei nada Ainda de gameplay Mas logo que saiu Uma boa eu posto Aqui pra vocês Eu vou continuar Ainda os detonados Tô pensando em fazer O Alan Wake E eu acho que eu vou Fazer ele E o playthrough de Call of Duty Modern Warfare 3 Ainda vai ser Continuado Tá galera Deixa eu ver O que mais eu posso Falar Ai cara Não sei nem mais O que falar Acho que era isso Tudo Por hora Ah e o Call of Duty Modern Warfare 2 Também né Então quero ver Se Porra Ah ficou um carro De som aqui na frente De casa Tocando música É foda Mas tomara que não Atrapalhe o áudio De vocês Vocês possam Me escutar direitinho Deixa eu ver O que mais eu posso Falar Cara Esses dias eu joguei Uma partida Com os dois Grandes amigos Que nossa Pra mim Como eu já falei Em outros vídeos São São Eu sou Fã deles né Cara Eu comecei a fazer vídeos Por causa deles Que eu joguei O COD MW3 Com o Tyrant Gamer E com o Elismar Click no play Cara Foi demais Jogar com os dois Cara Super gente boa E Não sei porque eu falei isso Eu acho que é só Pra enrolar mesmo né Porque Eu queria contar Um pouco da história Pra vocês Mas cara Eu queria muito Jogar com esses dois E até que enfim Consegui Levei uma surra No COD Mas Faz parte né Até porque Eu tô aprendendo ainda Galera Não sei porque E eu tô com meu Mousepad ruim Pra caramba Então Isso Atrapalha Não que eu seja Bom com mousepad novo Não É bem o contrário Eu acho que não importa Tanto Mas O mousepad do meu mouse Não tá Muito legal Não tá Deslizando Como deveria Então isso atrapalha Um pouco na hora de mirar Então foi por isso Que eu ando tomando surra De vez em quando No No COD Mas eu espero Mais pra frente Espero melhorar Porque eu fico vendo Vídeos Cara Do De Desses caras Fodões aí Em MW3 Do Edu Do Funk E vários outros Pra pedirem Pra pedir pra vocês Né pessoal Darem forcinha Pro canal Não esquecer De De dar o seu like Adicionar os favoritos Que cara Isso aí pra gente É muito importante Porque assim Você vai ajudar Na divulgação E mais pessoas Vão ficar sabendo Vão ficar conhecendo O canal E E E é isso galera Eu acho que O mínimo Ou o máximo Não O mínimo Que a gente Pode fazer É ajudar um ao outro Dando favoritos Adicionando os favoritos Eu acho que O que a gente pode fazer É se ajudar Pro canal Continuar crescendo As pessoas Começarem a conhecer Os meus vídeos E assim como Vocês me ajudam Eu ajudo vocês Dando like E essas coisas Eu acho que Isso faz parte Do youtube Dos youtubers Se ajudarem Embora muitos Não Que não ajudam Só atrapalham Que nem são o caso De hackers De trolls Que ficam só Estragando Os canais Que nem foi o meu caso Que o meu foi hackeado Mas Isso não é assunto Pra agora Porque eu já Já passei por cima disso Tô dando a volta Por cima Então é isso galera Acho que eu vou deixando O vídeo por aqui Quer dizer Ainda tem mais um resto De gameplay Ainda Mas Daí vocês Se quiserem Pode assistir Mas eu vou estar parando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Ah galera E falem Se vocês gostaram Desse tipo de jogo Pro canal Porque eu tenho Muitos jogos Desse tipo Pra trazer Pra vocês Mas se vocês não gostarem Daí eu não vou Tá trazendo Porque daí não adianta A gente tá postando O vídeo E a galera Não tá gostando Até porque Os vídeos são feitos Pra vocês Se divertirem Se descontraírem Um pouco Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Comentem Avaliem Deixem as suas sugestões E voltando a repetir Deem seu like Adicionem os favoritos Ajudem na divulgação Do vídeo E é isso aí galera Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau